O Saber Direito desta semana é sobre tributação no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e direito tributário. Apresenta fundamentos da tributação, direito tributário brasileiro, tributação e desenvolvimento econômico, tributação e justiça fiscal, tributação e meio ambiente. O professor é o advogado Rodrigo Capone, professor de Direito Tributário, agora no Saber Direito. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia no Saber Direito. Eu sou o Rodrigo Capone, professor de Direito Tributário. Hoje estaremos debatendo na nossa terceira aula sobre o tema tributação e desenvolvimento econômico. Estamos tratando nesta semana acerca da tributação e analisando-a como um instrumento que habilita o Estado a alcançar as suas finalidades, que habilita o Estado a alcançar finalidades sociais, econômicas e até mesmo a tutelar o meio ambiente. Na nossa primeira aula falamos sobre fundamentos da tributação, compreendendo como o Estado evoluiu. Qual foi o papel da tributação no decorrer dessa evolução da estrutura estatal até chegarmos aos tempos atuais? Falamos sobre o dever fundamental de pagar tributo, falamos sobre os custos dos tributos, os custos dos direitos. Os direitos possuem um custo, custo esse que deve ser, então, custeado por meio de receitas a serem arrecadadas pelo Estado, hora originárias, hora derivadas. Fizemos uma classificação acerca dos tributos de acordo com a doutrina. Na nossa segunda aula, já passamos a análise do direito tributário brasileiro. Estudamos quando que o direito tributário teve reconhecido a sua autonomia como área específica do direito. Vimos que, no início, ele era um objeto da ciência das finanças, passando a integrar o estudo do direito administrativo, depois o estudo do direito financeiro, até que chegou a sua autonomia, possuindo normas e princípios próprios. Vimos que a Constituição acabou por trazer, no seu artigo 145 e seguintes, o sistema tributário nacional, aonde versa acerca da repartição de competência para cobrar tributos, para criar tributos, para legislar sobre tributos. Constituição que trata também das limitações ao poder de tributar, já que esse poder não é mais ilimitado, não é um poder que autoriza ao Estado cobrar o tributo quando quiser e da forma que bem entender. O direito veio para limitar o atuário estatal. O direito tributário veio para limitar o exercício do poder tributário, o que nos leva à conclusão de que não se trata mais de uma relação de poder, mas sim de uma relação jurídica, uma relação que possui normas claras, uma relação onde direitos e garantias devem ser assegurados. Analisamos o papel do Código Tributário Nacional, a sua importância no direito tributário brasileiro, a importância que uma norma geral sobre tributação tem numa federação como a nossa, que possui quase 6 mil entes federados autônomos, com vontades distintas, com objetivos distintos, exigindo dessa forma uma lei que regre os seus comportamentos, de forma a compatibilizá-los com os dos demais, de forma a preservar a federação. Falamos sobre um outro tema que é de extrema importância, que é acerca da federação e das contribuições. Falamos sobre a concentração das contribuições, da competência para a sua instituição e das receitas que ficam vinculadas apenas à União. Vimos que a União, sabendo que não teria que repartir, não terá que repartir de acordo com o texto constitucional vigente, as receitas que arrecada por meio das contribuições sociais, optou por dar mais ênfase à sua utilização do que aos demais tributos nos quais devem, então, compartilhar com os demais entes federativos as suas receitas. O que acaba por trazer um desequilíbrio no pacto federativo, já que estados, municípios e distrito federal poderiam também fazer muito bom uso dessas receitas que poderiam com eles ser partilhadas. Porém, hoje vamos avançar no nosso tema e vamos fazer uma análise, vamos realizar uma análise acerca da tributação como um instrumento de fomento de desenvolvimento econômico. E, para isso, é importante nos atermos ao que nos diz a Constituição. Se abrimos a nossa Constituição e formos ao artigo 170, vamos observar que ali é inaugurada a ordem econômica. E faço aqui a leitura do artigo 170 caput, que nos diz, Nesse primeiro momento, vamos ver o que a Constituição está nos dizendo acerca da ordem econômica. Os princípios são trazidos pelo próprio texto constitucional, são de extrema importância, mas iremos tratar deles no momento oportuno. Então, aqui a gente vê que a Constituição adota o capitalismo. A partir do momento que ela fala da livre iniciativa, da valorização do trabalho, a Constituição está nos dizendo que o nosso modo de produção será um modo capitalista. No passado, tínhamos modos de produção feudais, tínhamos a exploração do capital pelo Estado, onde o particular não tinha espaço, porém, com as alterações que foram sofridas no decorrer da história, o modo de produção foi sofrendo adaptações. E na Idade Moderna, que teve como um marco interruptivo a Revolução Francesa, mas até ali observamos que o capital era algo resguardado a poucos, e muitas vezes até mesmo o próprio Estado. Porém, com essa mudança de paradigmas, vamos observar que o Estado acaba abrindo para todos, para que todos possam empreender, para que todos, com base na livre iniciativa, possam exercer os ofícios que bem entenderem. E é com essa mudança paradigmática que temos uma alteração, uma transformação na ordem econômica. Mas vamos observar também que no decorrer do último século, tivemos alterações no modo de se pensar a ordem econômica. Alterações que são resultado de diversas crises econômicas que foram constatadas no decorrer do passado tempo. Pois, essas crises acabam por mudar a forma de se pensar o Estado, a forma de se pensar como o Estado deve intervir, ou se até mesmo deve ou não deve intervir na ordem econômica. Mas é muito interessante observarmos que o legislador constituinte, no capítulo do artigo 170, ele coloca todo o funcionamento da ordem econômica em prol de um fim, qual seja, a dignidade da pessoa. A constitucionalização da dignidade da pessoa é algo de extrema relevância, não só para o direito brasileiro, como para todo o direito internacional. O direito à dignidade, a dignidade da pessoa humana, ela está atrelada a diversos outros direitos. Vamos observar que o direito ao meio ambiente está atrelado à dignidade da pessoa humana. Faz parte da dignidade viver num meio saudável, num meio equilibrado, num meio de trabalho que lhe ofereça as condições propícias para que você dê o melhor de si, para que você trabalhe com segurança. E tendo como objetivo a dignidade da pessoa e uma busca por uma justiça social, observamos que a nossa Constituição, ela não deixa que o mercado se autorregule. Ela não deixa que o mercado decida por si só. Constatamos que a transição entre um Estado liberal, um Estado mínimo, teve que ocorrer para um Estado social, do bem-estar social, pois o próprio mercado, a própria ordem econômica, se mostrou incapaz de administrar os interesses sociais. Lá, se privilegiava a liberdade, acima de qualquer coisa. O Estado não poderia intervir no direito de propriedade. Na verdade, a função do Estado seria assegurar o direito à propriedade. E nada mais do que isso. Quando houvesse algum tipo de turbação a esse direito, o Estado entraria em cena. Tirando isso, o Estado deveria ser inerte, deveria ficar assistindo para regular quando fosse preciso a sua intervenção. Porém, esse mercado mostrou que, na verdade, não se pode falar em liberdade, em direito à propriedade individual, enquanto toda a coletividade sofre. Passa-se a se ter uma ideia do coletivo, ocorrendo essa transformação em um Estado do bem-estar social. E nesse Estado do bem-estar social, o Estado achou por bem acompanhar de forma mais próxima como a economia se desdobra, como a economia se desenvolve. E é isso que a gente observa. Na nossa Constituição, a ordem econômica vai ser baseada na livre iniciativa. A pessoa poderá exercer ofícios de acordo com o que determinar a lei. Poderá empreender. O Estado não a impedirá de o fazer. Porém, o Estado estará sempre ali observando. O Estado estará sempre ali trazendo diretrizes ou criando normas indutoras, visando direcionar o desenvolvimento para determinadas direções. Direções que sempre estejam buscando o fim máximo, a dignidade da pessoa. A entrega da justiça social. É interessante quando falamos de justiça, pois se trata de um termo muito subjetivo. O que seria a justiça? Na nossa próxima aula, na aula 4, estaremos falando sobre tributação e justiça fiscal. É um tema de extrema relevância. É um tema que voltou a ser muito debatido, não só por pessoas que são das áreas econômicas, mas por diversas outras áreas que foram chamadas a auxiliar no combate à desigualdade. E com isso vem a ideia da justiça. Para que cheguemos a um ideal de justiça, temos que pensar em algo proporcional, em algo razoável. Acredito que ninguém concorde que viver com um dólar ao dia, ou menos de um dólar ao dia, é algo razoável. É completamente desarrazoado. Então, o ideal de justiça, ele sempre vai se alterar de acordo com os valores que são protegidos, que são privilegiados por uma determinada sociedade, num determinado período histórico. Lembrando que uma sociedade pode ter esses valores alterados com o passar do tempo. Então, a Constituição, ela é muito rica de informações quando falamos da ordem social, da ordem econômica. Quando, no seu caput, já traz a livre iniciativa, já traz a busca pela dignidade da pessoa humana, quando traz a busca pela justiça social, já deixa aberto que, nos incisos que seguem, irá tratar dos princípios que regem a ordem econômica. Ou seja, essa ordem econômica autoriza uma livre iniciativa, porém, existem regras que devem ser observadas. Quando falávamos do direito tributário, vimos que existem princípios. Porém, quando pensamos em princípios, muitas vezes acabamos nos distanciando do positivismo. Acabamos pensando em valores universais, valores que podem ou não ser observados. E, realmente, um princípio, enquanto não positivado, ele não tem o que chamamos de força cogente. Ele não traz uma sanção pelo seu descumprimento. Mas, aqui, quando adotamos a expressão princípios, levamos em consideração que esses princípios, valores gerais, abstratos, de extrema importância, eles estão, sim, positivados no texto constitucional. Eles possuem uma estrutura de norma. O seu descumprimento gera resultados, gera sanções. Sejam, ora, perdendo a liberdade, uma restrição de liberdade, como no direito penal. Seja no tributário, a punição de pagar uma multa. Seja na ordem econômica, quando temos grupos econômicos abusando da liberdade que lhes é concedida e acabam exercendo, formando cartéis. Existe o direito econômico que trata dessa área. E, ali, são aplicadas sanções, sanções administrativas. Então, quando falamos em princípios, temos que pensar em normas, princípios com estruturas normativas, que impõem uma obrigação de observância, pois a sua inobservância gera, sim, prejuízos. Temos aqui alguns incisos que são de extrema importância e expressam para nós os princípios da ordem econômica. Temos aqui a soberania nacional, a propriedade privada, função social da propriedade. E quanto à função social da propriedade, eu faço aqui uma observação. Há pouco falávamos que, no liberalismo, a propriedade era o direito maior do ser humano. Maior que impossibilitava até mesmo a intervenção por parte do Estado. Porém, houve a transição do liberalismo, do Estado mínimo, baseado nas ideias liberais. Com essa transição para o Estado do bem-estar social, e como vemos hoje, a nossa Constituição de 88 traz no seu artigo 170 princípios, dentre eles, a função social da propriedade, podemos observar de forma nítida que esse paradigma se alterou. Como assim esse paradigma se alterou? Ora, não mais posso afirmar que o direito à propriedade é um direito maior do que qualquer outro direito. Pois a própria Constituição traz um novo elemento, um novo elemento que passa a integrar o conceito de propriedade, qual seja o cumprimento da sua função social. Nada mais é do que uma nítida condicionante do exercício a esse direito. É o Estado dizendo, particular, você tem direito à propriedade, eu vou lhe assegurar esse direito. Porém, esse direito deve estar voltado para que todos alcancem uma dignidade, para que todos consigam ter uma liberdade. E com isso, a gente observa que a ideia liberal, ela fica um pouco ultrapassada. Tem uma intervenção do Estado no direito que os liberais mais defendem, o da propriedade. O Estado não é mais o detentor da propriedade, entrega aos particulares, mas entrega esse direito, contanto que algumas condicionantes sejam obedecidas, sejam respeitadas no caso concreto. Então, eu não posso falar em direito à propriedade, desatrelado do cumprimento da sua função social e da sua função ambiental e econômica. O proprietário, ele sempre tem que buscar trazer o melhor e o maior benefício à coletividade quando exercendo esse seu direito. Temos aqui diversos outros princípios. Livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais. Aqui a gente tem uma previsão de uma proteção por meio de um princípio com estrutura normativa dentro da ordem econômica, de um objetivo que está traçado lá no artigo 3º da Constituição. A redução das desigualdades regionais e sociais. Ou seja, através do exercício de atividades econômicas, devem os particulares e até mesmo o Estado, quando autorizado a atuar como agente econômico, deve sempre estar buscando a redução das desigualdades e não o seu aumento e não fomentando o tamanho da distância que existe entre os detentores do capital e aqueles que trabalham e oferecem a sua mão de obra por uma remuneração. Então, a gente observa que a preocupação do constituinte foi extrema no que se refere à ordem social. Busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras. A gente vai falar, ao final da aula, especificamente a essa ideia do tratamento favorecido às empresas de pequeno porte. E vamos ver que é super relevante a sua participação na economia, pois elas representam uma grande parcela do PIB e nada mais justo do que conceder a elas incentivos para que continuem exercendo as suas atividades e para até mesmo que o número de empresas constituídas aumente. Aqui, faço uma distinção bem interessante entre livre iniciativa e livre concorrência. Quando falamos da ordem econômica, falamos sobre esses dois princípios, livre iniciativa e livre concorrência. Não podemos confundi-los. Quando eu falo de livre iniciativa, eu estou tratando da esfera individual. Uma pessoa, ela tem livre iniciativa para exercer a atividade que ela bem entender. Claro, existem atividades que, por demandar um conhecimento mais técnico, por demandar uma expertise, serão regulamentados por lei. E o Estado faz isso visando proteger a coletividade. Portanto, aquele que desejará advogar, irá prestar uma prova e terá que cumprir com requisitos para que, assim, possa prestar serviços advocatícios. E por que isso? Porque é necessário uma expertise. São direitos de outras pessoas que estão em jogo. A mesma coisa com o médico, a mesma coisa com o contador e as demais atividades econômicas e profissionais que são regulamentadas. Mas a regra é, se não há lei, a iniciativa é livre. Então, estou falando aqui da esfera pessoal. Agora, quando falamos de livre concorrência, a ideia é outra. É uma ideia mercadológica, é um princípio econômico. Eu estou querendo proteger aqui o mercado, o mercado dos seus próprios agentes. O exemplo que citei anteriormente do cartel é o exemplo que fere a livre concorrência. Grandes grupos econômicos acabam por adotar práticas predatórias de concorrência, ferindo a livre concorrência, ou seja, os demais que, exercendo a sua livre iniciativa, desejaram ingressar naquele mercado, não estão encontrando um mercado que lhe ofereça condições de livre concorrência. Porque ele não consegue colocar preços tão baixos como aqueles grandes grupos que têm um poder econômico. E para isso, temos o estudo do direito econômico. Temos instituições próprias que irão combater esses abusos. Um dos exemplos é o Cade. O Cade aplica o direito econômico na prática, visando, então, a assegurar uma livre concorrência. Vamos para a nossa primeira pergunta da aula de hoje. O Estado pode atuar como agente econômico? Vinícius, ótima pergunta. É uma ótima pergunta, ela é uma pergunta que tem uma história, e hoje temos uma resposta, porque a nossa Constituição nos dá essa resposta. O Estado pode atuar como agente econômico? Ora, diante da atual estrutura constitucional, em algumas situações, sim. A resposta é, o Estado poderá atuar como agente econômico, seja em regime de concorrência, seja em regime de monopólio. Mas, antes de adentrarmos nesses detalhes, é importante recordarmos que, no passado, o Estado era agente econômico. Na transição de um Estado, na transição para o Estado de polícia, vamos observar que o Estado, ele não só é o agente econômico, como ele é o agente que regula e fiscaliza e induz condutas. Porém, na atualidade, observamos que o Estado opta por deixar na mão dos indivíduos privados os meios de produção, então o Estado não é mais detentor do capital, dos meios de produção, da força de trabalho. Ele entrega na mão dos particulares, para que esses particulares exerçam atividades econômicas. E ele passa a ter uma postura mais passiva quando se analisa sobre o aspecto de agir no mercado. E uma postura mais ativa quanto à fiscalização, quanto à regulamentação. Portanto, o Estado entrega aos particulares o capital, a possibilidade de empreender. A Constituição deixa isso muito claro, quando traz a livre iniciativa, a livre concorrência, como princípios que fundam a ordem econômica. Porém, esse Estado, ele passa a ter uma postura mais ativa no que se refere à fiscalização. Por que isso? Por que o Estado resolve se miscuir nos negócios privados? Ora, pois as crises do século XX mostraram que o mercado é frágil e que as fragilidades sofridas, enfrentadas pelo mercado, elas repercutem em toda a sociedade. A crise de 1929, da Bolsa Americana, é um exemplo que trouxe problemas financeiros, não só para os Estados Unidos, mas para toda a ordem econômica mundial. A crise do petróleo e diversas outras crises, como presenciamos nos últimos anos, 2008, 2011, são crises que hoje, no mundo globalizado, onde as economias são integralizadas, as fronteiras, elas são meramente físicas. Pois, em questão de segundos, a informação viaja, transferências, operações financeiras são realizadas. Com essa integralização da economia global, o impacto sofrido por uma economia pode ser suficiente para derrubar diversas outras economias. Um sopro que é dado em um lado do globo é sentido do outro lado. E com isso, o Estado pensa que não pode mais se manter passivo, assistindo o mercado desregulado, atuar da forma que bem entender, pois, depois, quando o mercado falha, é esse mesmo Estado que antes não agiu, que será chamado para consertar a situação que foi deixada, muitas vezes irreversível, ou que demorará décadas, séculos, para que seja consertada. E quando falamos dessa questão de princípios, é muito importante também tratarmos da ideia de que o Estado, a partir da Constituição de 88, tem diversos deveres, deveres esses sociais, deveres esses classificados como, direitos esses classificados como direitos de segunda geração. Essa divisão se mostra muito interessante, em especial, quando estamos tratando do presente tema. Recordem que alguns doutrinadores dividem os direitos em gerações. Temos a primeira geração, que é a geração que trata dos direitos civis, dos direitos políticos, aqueles direitos que também são expressados como liberdades negativas. Essas liberdades negativas, elas representam situações nas quais o Estado não pode agir. São situações que o Estado deve preservar, mas não deve interferir. O direito de propriedade é um deles. Direitos de segunda geração, ou liberdades positivas, são os direitos sociais, esculpidos no artigo 6º da Constituição. São aqueles direitos que exigem um agir por parte do Estado. Compete ao Estado assegurar saúde. Compete ao Estado assegurar a educação. Aqui não é que ele não precise agir. Pelo contrário, eu preciso da intervenção, para que ele possa prover a todos esses direitos, para que ele possa assegurar a sua observância. E temos também os direitos de terceira geração. Claro, alguns doutrinadores falam em quarta e quinta, mas vamos nos ater aqui até a terceira geração, que é o que a doutrina majoritária reconhece. Na terceira geração, eu tenho aqueles direitos que são considerados como meta individuais. São direitos coletivos, difusos, direitos que interessam a toda a coletividade. São o direito do consumidor, o direito ao meio ambiente, e alguns outros direitos que visam proteger a coletividade. Pois aquela ideia ainda é válida. Não adianta eu assegurar direitos individuais, se as relações coletivas não conseguem se manter, se as relações coletivas não possuem uma estabilidade, que com isso acaba, e com isso, essa instabilidade acaba resultando, tanto na dignidade da pessoa humana, como no alcance a tão buscada justiça social. Então, a gente observa que essa divisão é de extrema importância, e o Estado, então, ele tem que agir. Ele tem que agir para evitar que direitos sejam desrespeitados, para evitar que muitas pessoas sejam prejudicadas por um agir imprudente por parte do Estado. E como foi perguntado anteriormente, se o Estado pode atuar como agente econômico. Falei que, posteriormente, voltaríamos a esse tema. Então, agora, vamos observar o que a Constituição autoriza e o que ela proíbe. A história nos mostrou que o Estado atuando como agente econômico não traz a maior eficiência, pois o Estado possui custos e, em muitas situações, esses custos acabam sendo transferidos para as atividades econômicas que são realizadas, trazendo um preço não tão competitivo, não trazendo uma qualidade que a iniciativa privada poderia trazer. Com isso, o Estado se desfaz do monopólio do capital e abre a livre iniciativa e a livre concorrência para os particulares. Mas, a Constituição, de forma sábia, ainda mantém algumas situações diante das quais poderá, sim, o Estado atuar como agente. A regra, então, é que o Estado atue como um observador. Um observador que faz cumprir a lei. Um observador que traça diretrizes a serem observadas. Um observador que cria normas visando induzir comportamentos. Mas, existem situações que, sim, esse Estado poderá deixar esse papel de observador e passar a integrar a economia como um agente econômico. A forma de participação do Estado é classificada por Eros Grau em três formas. Então, o Estado poderá intervir na economia por absorção ou participação, ou seja, ele é um agente direto econômico. Ele vai estar ali participando. Ele vai ter uma empresa, seja ela uma empresa pública, seja ela uma sociedade de economia mista, atuando no mercado. Essa atuação poderá se dar pela livre concorrência ou em um regime de monopólio. Eros Grau ainda trata de outra forma de intervenção. Essa intervenção poderá ser diretiva. E o que temos que entender por uma intervenção diretiva? É exatamente aquele papel que o Estado ocupa quando ele traça diretrizes, ele traça normas, ele coloca rumos a serem seguidos por aqueles agentes econômicos. E quando a gente fala numa intervenção diretiva, tem-se a ideia de que a direção apontada é a direção que deve sim ser seguida. O Estado não está dando muita margem de escolha. E, por fim, Eros Grau trata de uma outra forma de intervenção, que é a intervenção indutiva. Ou seja, o Estado, ele não vai atuar diretamente, ele não vai trazer direções, ele não vai impor direções a serem seguidas. Mas ele, por meio de edição de normas ou de outros instrumentos, induzirá os agentes econômicos a caminhar em determinada direção. E mais ao final da aula, falaremos exatamente qual é o papel do direito tributário no que se refere a essa indução, a adoção de comportamentos econômicos. Como o direito tributário anda com a ordem econômica no que se refere a essa questão de indução. Então, temos essas três possibilidades. Nas duas últimas, o Estado está observando de fora. Porém, em uma delas, o Estado está atuando como agente econômico. Seja em regime de concessão, seja em regime de monopólio. Aqui eu faço uma leitura do texto constitucional, onde ele nos diz, de forma bem clara, quando o Estado poderá intervir no domínio econômico como participante. Quando poderá intervir por absorção, por participação, de forma direta. A gente vai observar que o artigo 173 da Constituição, ele nos diz que, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Ora, muito interessante essa disposição trazida pelo artigo 173. Vamos observar, então, que de forma excepcional, o Estado poderá, sim, intervir de forma direta na economia. Mas eu tenho dois requisitos. O primeiro deles, um imperativo de segurança nacional e o segundo, um interesse da coletividade que exige essa intervenção por parte do Estado de forma direta. O que é o imperativo de segurança nacional? Entende-se que é algo que possa afetar a própria existência do Estado. E, claro, existe um pouco de subjetividade na interpretação desses dois critérios. Mas o direito traz mecanismos que possibilitam a limitação da subjetividade, proporcionalidade, razoabilidade, a busca pelo interesse público, a indisponibilidade do interesse público face ao interesse privado. Então, utilizando de todos esses princípios, de todos esses primados do direito, eu conseguirei, no caso concreto, verificar se realmente é um imperativo à segurança nacional ou não. E, com isso, observamos que o Estado estará apto a intervir diretamente nesse caso. E o interesse coletivo, o interesse social, será, como diz a parte final do artigo 173, definido em lei. Uma outra observação que é importante de ser feita quando falamos de intervenção direta do Estado no domínio econômico é as condições que devem ser observadas quando o Estado é o agente. O Estado não se utilizará das prerrogativas que a ele lhes são outorgadas quando atua no domínio público, quando atua como Estado. Agora, quando atua como agente econômico, o Estado, ele deve atuar dentro da livre concorrência. Já não falamos num primeiro momento que aqui se prima pela livre concorrência, exatamente esse mesmo princípio será aplicável ao Estado quando agente econômico. Ele deverá observar as normas de direito privado. Tanto é que a empresa pública e a sociedade de economia mista, que são as formas que o Estado tem de atuar no domínio econômico, elas observarão a sua constituição, quando da sua constituição, o regime jurídico das pessoas de direito privado. Aqui eu não tenho mais aquelas prerrogativas colocadas à disposição do Estado quando atua como Estado. Aqui o Estado é mais um agente econômico. Mas é claro, existem também situações nas quais esse Estado poderá atuar em regime de monopólio, ou seja, só ele irá tratar daquelas atividades. Ninguém mais poderá se imiscuir naquelas atividades econômicas diante das quais o Estado detém o monopólio. Um exemplo que coloco é a exploração e o refinamento do petróleo. O petróleo, ele é explorado com o monopólio do Estado. A Constituição nos diz isso. O estudo, a exploração de minérios radioativos compete ao Estado. E por que compete ao Estado? Porque é algo de extrema relevância, é algo importante à segurança nacional, é algo importante ao interesse da coletividade. imaginem um acidente nuclear. Um acidente nuclear coloca em jogo a própria existência, a própria estabilidade do Estado, coloca em jogo a segurança daqueles que o habitam. Portanto, diante de algumas situações, poderá o Estado exercer em regime de monopólio determinadas atividades. Um exemplo clássico são os Correios. A empresa de Correios e Telégrafos, ela atua com o monopólio do serviço de Telégrafos. Então, com isso, com o monopólio do serviço postal de Telégrafos. Em algumas situações, o que justifica essa intervenção direta do Estado é a justificativa de que, em alguns casos, a iniciativa privada não tem interesse em atuar. E coloco aqui o exemplo dos Correios. Imaginemos municípios muito distantes dos centros populosos, onde só se chega de barco depois de dias de viagem. será que a iniciativa privada tem interesse em prestar serviços naquelas localidades? Talvez sim, talvez não. Mas será que esses serviços serão acessíveis a todos? Talvez sim, talvez não. Mas nessas situações onde tudo indica que o não prevalecerá, o Estado é chamado a intervir. Chamado a intervir para que ele exerça atividades econômicas de forma direta e não só como mero observador. Gostaria de chamar para a nossa segunda pergunta da aula de hoje. Como se tributa o consumo no Brasil? Iago, muito interessante a sua pergunta. Como se tributa o consumo? Como se tributa a industrialização, a produção de bens no Brasil? Como falávamos nas aulas passadas, a Constituição reparte a competência? Falamos também das bases de incidência, renda, consumo e patrimônio. Quando estamos diante da base consumo, podemos observar que a Constituição traz diversos tributos que incidirão sobre essa base tributária que acaba por refletir nos produtos, que acaba por refletir no preço dos produtos quando esses chegam aos consumidores finais. Podemos dizer que existem diversos tributos que incidem diretamente na produção. O imposto sobre produtos industrializados de competência da União. O imposto sobre serviços de qualquer natureza dos municípios. O imposto sobre a circulação de mercadorias dos estados, o famoso ICMS. Podemos também incluir aí o imposto sobre a importação caso algum componente daquele produto, daquela mercadoria, tenha sido importado. Então, vamos verificar que a tributação, a depender do que está sendo prestado ou do que está sendo comercializado ou industrializado, sofrerá incidência de tributos distintos. E, com isso, temos uma tributação direta. Porém, como falávamos em aulas passadas também, é importante recordar que, sob o ponto de vista econômico, todos os custos levados, todos os custos necessários para se produzir aquela mercadoria ou para se prestar o serviço, estarão embutidos no preço final. Portanto, a gente pode analisar sob uma perspectiva jurídica tributária, mas se analisarmos sobre uma perspectiva econômica, todos os custos que a empresa possui, ela irá repassar ao consumidor final. Falando sobre a tributação, sobre o consumo, falando sobre o desenvolvimento econômico e a ordem econômica, é de extrema importância fazermos uma análise do desenvolvimento econômico e da tributação. Como o direito tributário pode incentivar, como o direito tributário pode desestimular o crescimento econômico, como pode auxiliar os pequenos empreendedores, como pode auxiliar as empresas ou aqueles que desejam iniciar uma carreira ou uma empresa a ingressar nesse mercado que muitos dizem ser muito cruel. Vamos observar que o direito tributário possui diversas ferramentas. Recordem da classificação que foi feita na primeira aula. Falávamos em tributos de natureza fiscal e extrafiscal. ao mesmo tempo falamos sobre tributos seletivos e não seletivos. Tributos esses que possuem o condão de estimular ou desestimular. Autorizam o Estado a intervir em situações econômicas e em situações sociais. E diante desses instrumentos que são colocados nas mãos do Estado, é importante que falemos um pouco das normas indutoras tributárias, dos benefícios fiscais. quando analisamos a forma que o Estado possui de intervir na economia, verificamos que ele pode intervir de forma direta ou se manter um pouco mais distante dirigindo e induzindo a economia para os rumos que ele deseja. Quando falamos de normas indutoras, estamos partindo do pressuposto que o ente federativo está legislando, está criando normas visando estimular a adoção de determinadas condutas. Não está impondo a sua adoção, mas sim estimulando a sua adoção. Aqueles que não o fizerem, não tem problema. Pode ser que, no caso concreto, disso resulte um tributo maior. Se tivessem seguido o caminho que o Estado indicou, teriam suportado uma carga tributária menor. E aí vamos verificar que dentro do direito tributário, temos um instrumento de extrema relevância que são as isenções. As isenções são benefícios que podem ser comparados às imunidades que estudamos na segunda aula. Porém, as imunidades estão previstas no campo constitucional, elas estão sempre previstas no texto da Constituição. Já as isenções, elas estão previstas no campo infraconstitucional. As isenções, elas estão previstas no Código Tributário Nacional e não na Constituição. O Código Tributário Nacional no seu artigo 175 traz as causas de exclusão do crédito tributário, dentre elas as isenções. E essas isenções poderão ser adotadas, poderão ser concedidas pelos entes federativos que detêm a competência para instituir o tributo. A ideia aqui é a seguinte, se o ente federativo possui a competência para instituir o tributo, mas caso queira, pode deixar de instituí-lo, entende-se que quando ele institui, se ele quiser, ele pode deixar de cobrar diante de determinadas situações. E é isso que a isenção nos diz. Os entes federativos diante de determinadas situações deixará de cobrar determinados tributos, tributos esses que se enquadram dentro da sua zona de competência. É claro que sempre que o ente for conceder uma isenção, ele terá que observar o que diz a Constituição. não poderá violar o princípio da igualdade, muito menos o princípio da legalidade, o princípio que veda o tratamento diferenciado entre os distintos entes federativos. Então, todos os princípios que estão previstos na norma constitucional deverão ser, sim, observados quando da concessão dessas isenções. Mas os entes federativos visando estimular determinadas condutas econômicas poderão se utilizar de outros instrumentos. Temos outros instrumentos de fomento, como empréstimos que serão realizados por meio de instituições financeiras que recebem receitas públicas com juros abaixo do que o mercado pratica. Vamos verificar que no campo tributário não só as isenções poderão ser utilizadas, que eu deixo de cobrar numa dada situação o tributo. Pode ser que no caso concreto eu tenha também uma alteração de alíquotas. Então, visando proteger a minha indústria nacional, eu quero frear a importação de determinada mercadoria. Mercadoria essa que compete com essa mercadoria que eu quero proteger. Então, eu quero proteger um determinado setor, pois as importações estão chegando, as mercadorias importadas estão adentrando no território nacional com preço muito agressivo. e a minha indústria está perdendo. Está perdendo receita, está deixando de crescer, está deixando de buscar o pleno emprego, está perdendo a sua capacidade de competir no mercado. E o que eu posso fazer? Do ponto de vista tributário, eu posso aumentar a alíquota de importação. A alíquota que era de 10%, eu posso majorá-la a 100%, ou seja, o produto custa 2 dólares, ele pagará mais 2 dólares de importação, mais 2 dólares de tributo sobre a importação. Com isso, o seu preço final ficará maior, possibilitando que a minha indústria nacional respire, que a minha indústria nacional consiga uma sobrevida. E por que isso interessa ao Estado? Por que o Estado deveria resgatar a indústria? Ora, não é a indústria não são aqueles agentes econômicos que geram emprego? Grande parte, sim. Grande parte da população é empregada pelo próprio Estado, porém, não chega nem a 40%. O resto é a iniciativa privada, é a livre iniciativa que assegura, então, o emprego. A renda, a receita, e os impactos de um mau crescimento, os impactos de uma economia que não anda bem, repercutem na própria receita que o Estado arrecada. podemos observar nas últimas análises da carga tributária brasileira, que houve uma redução nas arrecadações quando a base tributária eleita é o consumo. E isso tudo é um reflexo, é um reflexo do que a economia, do desempenho econômico. Portanto, se utilizada a tributação como um instrumento apto a incentivar o crescimento econômico é algo essencial, só que temos que ter muito cuidado. Não basta que sejam concedidos benefícios, isenções fiscais para que a economia cresça. É preciso que o Estado invista em infraestrutura, é preciso que o Estado invista na educação, na capacitação. pode o Estado criar novos tributos visando então aumentar as suas receitas, visando aumentar as suas receitas de forma a poder reinvestir nessa capacitação, nesse investimento, no aumento da sua infraestrutura? Sim. Contanto que os meios justifiquem os fins, contanto que esse aumento, contanto que realmente seja retornado à sociedade, contanto que seja retornado à ordem econômica essa quantia que foi arrecadada. Não posso aumentar a tributação com base na justificativa de que irei melhorar as condições econômicas, as condições de atuação na ordem econômica e não fazer. Então, é importante que eu atrele uma coisa à outra. Então, conseguimos visualizar que o direito tributário, ele serve como uma norma de indução. É uma das formas que o Estado possui de induzir que determinadas condutas sejam adotadas ou até mesmo que determinadas condutas deixem de ser adotadas. Não quero mais a produção de determinada mercadoria, posso aumentar alíquotas de tributos e dessa forma estaria sobretributando aquela situação, de modo que o mercado não queira mais aquela mercadoria, diminuindo a demanda e com isso causando uma redução na oferta. pois em muitas situações uma mercadoria me traz mais prejuízos do que receitas com a tributação. São situações nas quais a saúde pública é prejudicada, por exemplo. Então, posso por meio da tributação desestimular esses comportamentos e com isso reduzir os meus gastos com a saúde pública por conta daquele problema causado pelo consumo excessivo de determinado produto ou de determinado bem. Gostaria de chamar a nossa terceira e última pergunta. Gostaria de saber o que é Simples Nacional? Muito interessante a pergunta que nos foi colocada. O que é o Simples Nacional? Ora, estamos falando exatamente da forma que o Estado possui de induzir condutas por meio da tributação. E o Simples Nacional é um regime específico de tributação destinado a micro e pequenas empresas. é um regime tributário que visa facilitar a formalização, que visa facilitar a arrecadação e que visa arrecadar uma quantia daqueles que pagam o tributo um pouco inferior da quantia que se arrecada de outras formas empresariais. Portanto, com o Simples Nacional visou o legislador infra-constitucional trazer um regime benéfico àqueles que nele se enquadram. vamos observar que os dados do SEBRAE indicam que a participação das pequenas empresas, das pequenas, das micro e pequenas empresas é super relevante no cenário nacional. Eu trago aqui alguns dados que eu coletei para ratificar essa, o que foi dito. vamos verificar que as micro e pequenas empresas geraram em 2014, segundo dados do SEBRAE, 27% do PIB nacional. Ora, isso é muito. Vamos observar que são as micro e pequenas empresas que geram 52% dos empregos com carteira assinada. e diante dessa situação, o Estado visou por bem dar um tratamento tributário diferenciado às micro e pequenas empresas. E isso é possível de ser visualizado através da leitura da Lei Complementar 123 de 2006. Então, aqueles que tiverem interesse em compreender um pouco melhor o regime do Simples Nacional, leiam a Lei 123 de 2006. Bom, na aula de hoje falamos um pouco do domínio econômico, da ordem econômica no direito brasileiro, como a Constituição a protege, como o Estado pode intervir, seja diretamente, seja por direção ou indução, e qual é o papel do direito tributário em todo esse cenário. Como a tributação pode servir para estimular condutas econômicas ou para desestimulá-las. Falamos também sobre o Simples Nacional. Vimos que, visando buscar o desenvolvimento, visando fomentar a livre iniciativa, o Estado achou por bem editar um regime simplificado que visa facilitar a vida dos micro e pequenos empresários de forma a incluí-los no mercado formal e de forma também a aumentar as receitas do Estado. Bom, a nossa aula de hoje acaba por aqui. Agradeço a presença de todos e fique conosco nas nossas duas próximas aulas nessa semana. Até mais! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e se você também se inscreveu